E deu certo que ganhamos o Campeonato Brasileiro em Relopamento Automotivo. O campeonato tem a classificatória, que a gente tem uma hora e meia para fazer a lateral e o capô de um carro. Aí é um material, um gráfico que a gente tem que acertar, as linhas, né? Não pode deixar torto, não pode riscar a lata. E aí no final dos três dias de eliminatória, os três melhores vão para o sábado, que é a final. E a final são cinco horas para fazer o carro inteiro. Aí é a mesma coisa, acabamento, alinhamento, a organização, tudo conta. Agora temos a vaga no Mundial na Alemanha e seja o que Deus quiser, a ficha vai cair quando a ficha é subindo no avião agora. A gente vai estar do lado dos melhores do mundo, né? Para ter gente do México, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Europa toda ali. E se Deus quiser, trazer o caneco para casa.